Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás, deixa o seu like aí, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal, no dia de hoje o amigo Marco Antônio apoiou com 10 reais e vai com um nome na lista para o sorteio da camisa no final deste mês, então vire apoiador aí, ajude o canal Verdão Campeão e venha ganhar essa camisa no final deste mês, sorteio lá no Instagram do Verdão Campeão 99, então galera palmeirense, empate, desculpa a palavra que eu estou puto, quando eu estou puto eu falo essas coisas meus amigos palmeirense, empate de merda, empate de bosta que acabou agorinha, Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 0 meus amigos palmeirense, e agora a distância voltou novamente a 3 pontos meus amigos palmeirense, faltando 9 rodadas, dá para buscar? É lógico que dá para buscar meus amigos palmeirense, mas o Palmeiras não poderia perder essa oportunidade, eu sei que o Botafogo não tropeçou, mas mantém um pontinho que estava de diferença meus amigos palmeirense, o Palmeiras não jogou bosta nenhuma hoje meus amigos palmeirense, o Palmeiras só veio melhorar um pouquinho quando entrou o garoto Estevam, na primeira etapa, pelo amor de Deus, que futebolzinho ridículo meus amigos palmeirense, o Palmeiras teve duas chances claríssimas, de fazer o gol, no primeiro tempo, nos dois centravante do Palmeiras, e nenhum dos dois decidiu, no primeiro tempo, a bola veio limpinha na cabeça do Flaco Lopes, que é a especialidade dele, e ele cabeceou para fora, lembrando aquela cabeçada contra o Botafogo na Libertadores da América, lembrou muito, olha que a do Botafogo era mais fácil ainda, mas ele estava completamente sozinho, cabeceou para fora, meus amigos palmeirense, Felipe Anderson, pelo amor de Deus, o que é que esse Felipe Anderson jogou hoje, Rafael Veiga não jogou nada meus amigos palmeirense, eu não vou nem falar da defesa do Palmeiras, a defesa do Palmeiras foi boa, apesar que os caras tiveram uma chance ali de fazer o gol, no finalzinho do jogo, que pelo amor de Deus, o cara chutou para cima, e no segundo tempo a gente também teve uma chance claríssima, o garoto Estevão é isso daí, meu amigo, é sinal de boa jogada, partir para cima, quebrar linhas, dar assistência, fez uma linda jogada na linha de fundo, e achou o Rony sozinho, e o que o Rony fez? Jogou a bola para fora do estádio, o torcedor palmeirense, é esse o Rony que vocês amam, é esse o Rony que vocês não querem que saia do Palmeiras, é esse o Rony que entrou, é para decidir, teve a oportunidade, vejam que quando ele chutou, ele estava sozinho, meus amigos palmeirense, que se ele bate certo, era gol meus amigos palmeirense, era gol meus amigos palmeirense, e era o gol da vitória do Palmeiras, três pontinhos na conta, 1x0, show de bola, e estava todo mundo feliz, é brincadeira meus amigos palmeirense, o Dudu entrou, entrou muito bem na partida, fazendo algumas jogadas, quase que faz um gol ali, o zagueiro fez, o zagueiro não, o goleiro fez uma defesaça, que zagueiro ali, pelo amor de Deus, se a bola fosse um pouquinho mais no cantinho, não tinha como ele chegar, e era 1x0 o Palmeiras, antes disso ele também teve uma oportunidade, e chutou ali raspando na trave, meus amigos palmeirense, Dudu hoje, está de parabéns, entrou muito bem, procurando o jogo, participando do jogo, e quase marca o gol da vitória, mas eu estou com raiva do Rony, porque o gol do Rony, era claríssimo, debaixo da trave, era só acertar o chute, meus amigos palmeirense, pelo amor de Deus, perdemos aí, dois pontinhos para o Red Bull Bragantino, e tinha uma galera aí, achando que era jogo fácil, lembra do programa que eu fiz essa semana, que eu estava preocupado, que eu estava preocupado, porque o Palmeiras sem o Estevam, joga completamente diferente, olha aí, empatamos com o Red Bull Bragantino, perdemos aí, a oportunidade de assumir a liderança, e foi bom para o Botafogo, meus amigos palmeirense, deixa aí a sua opinião, comenta aí bastante, e mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã, tamo junto, e é nóis!